Vamos falar agora do corpo de bombeiros. Essa ocorrência de hoje, olha só, indivíduo arbóreo no chão. É, gente, olha aí, mais uma árvore, infelizmente com as chuvas, né? Onde é aí? Remígio Présia. Vamos lá pra região leste, área de maior audiência aqui das edições do plantão, bloqueando a passagem de veículos, hein? Segundo os militares, a árvore interditou completamente a pista sentido centro. A polícia militar esteve no local para auxiliar e desviar o trânsito. Ainda de acordo com o corpo de bombeiros, uma equipe realizou o corte da árvore desobstruindo a via. Entretanto, como a árvore atingiu a rede elétrica, foi necessário acionar a equipe da ADME e realizar o desligamento da energia antes de iniciar o corte, né? Um procedimento de praxe aí, por parte dos profissionais que atuam com muita frequência nesse tipo de ocorrência, nessa época chuvosa, aqui na mais linda cidade do sul das Minas Gerais, né gente?